Eita! Olha aquilo! Aonde? Meu Deus do céu, galera! Olha o tamanho disso, meu irmão! Me colheu! Me colheu! Me colheu! Só que ela tá bugaba! Olha isso, meu irmão! E agora? Meu Deus, pulou! Olha isso! Olha isso! E aí, galera! Beleza? Como aqui pra mais um vídeo! E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeozinho do Minecraft pra vocês, meus queridos! Vamos explodir o like, tá bom? Porque hoje, com o farol vai lhes apresentar a minhoca gigante do Minecraft. É basicamente um boss que pode engolir a gente, né? Quando ela engolir a gente, a gente fica lá dentro do estômago dele, o bagulho é brabo, o zico do baile, aonde nós temos que tentar matar ela de dentro pra fora. Só que o objetivo hoje, meus queridos, é derrotar ela de fora pra dentro e não de dentro pra fora, fechou? Então, por favor, tentem não ser engolidos pela aquela criatura oriuda e horrorosa, fechou? Uhum. Ela vai ficar sabendo que ela é sua parente. Ela é gigante, Co, ela é gigante? Enorme, enorme. Enorme. Enorme! Nossa, como é que você está ficando com a igreja? Que isso, Noa? Falei nada! Sai fora, meu paladar é sofisticado do que essa carniça, não. Nossa, gente, olha lá, olha lá. Tá, mas é o seguinte, meus queridos, até onde eu sei é uma minhoca gigantesca, tá? E ela, meus queridos, ela simplesmente tem várias camadas de dentes, sabe? Ela tem uns dentes extremamente afiados que tipo Camadas? Camadas de dentes. Ah, tá. Sim, não é o Johnny, mas tipo, ela tem vários dentes assim, tá ligado? O negócio é feio e dentão gigantesco, entendeu? Então, mano, é o seguinte, a gente vai tentar se juntar aqui pra procurar ela, só que eu acho interessante a gente meio que se separar, cada um ir pra um lado. E quem encontrar ela meio que ver de longe, porque eu vou falar pra vocês, mas ela pode ser vista de longe, das mais longínquas situações, entendeu? É porque ela é gigante, né? Vai, nozinho, você vai pra essa direção, fechou? Mas o que você quer com ela, esse pesquisa, eu entendi. Eu quero enfrentar a criatura, né, Alexei? Você acha que a gente vai fazer o quê? Ah, você quer ser com medo, sabe? Pra essa direção, pra essa direção. Isso, então eu vou pra cá, Alexei pode ir pra lá, e Static vai pra trás. Volta, Static. Pra trás aonde? Pra trás aonde? Pra trás aonde? Pera aí, pra trás aonde? E Static, não, Static, você vai pra trás. Ué, você falou pro lado, pra trás. Não, mas eu, Alexei. Nossa, isso eu tô entendendo legal, então tá. Não, 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 eu tô indo pra trás, eu tô indo pra trás. Eu fico pensando, meus queridos, se essa criatura ela pode criar meio que túneis, tá ligado? Será que ela consegue criar, tipo, um túnel e passar por dentro? Sei lá, tem como, Alexei? Já que ela é gigantesca. E eu sei que eu já vi vídeo dela, tipo, pula lá em cima e desce lá embaixo e ela, tipo, vai pra um túnel. É, filha, tá, LéoCou? Ela é muito grande, você não tá ligado? É muito grande mesmo. E o Coco vai enfrentar ela por quê? Curiosidade? Curiosidade? Uai, a gente não pode ter curiosidade? É um bicho que eu nunca enfrentei no Minecraft, tá? Pô, pergunta, Cole. Se encontrar ela, a gente vai ter que ajudar a pessoa ou não, né? A gente vai até os amigos que encontraram. Olha, vocês sabem se ela fica na água, que eu tô aqui numa parte da água, né? Oi, eu acho que ela está no aleatório, viu, Cole? Não tem lugar certo pra ela aparecer. Então, fica olhando aí pra ver se vocês encontram alguma coisa. Eu vou andando aqui pela água e, de repente, pode ser aquele spawn dentro da água. Não sei, né? Se spawnar dentro da água, ferrou. Porque daí não vai ter jeito, daí não vai ter jeito. Não spawnam embaixo da terra, não? Oi? Não spawnam embaixo da terra, não? A minhoca não spawnam embaixo da terra. Então, imagina que seja debaixo da terra. Ó, olha aqui, será que ela não faz nenhum buraco gigante, um túnel, tá ligado? Eu acho que ela consegue atravessar sem estragar, você acredita? Ela sai da terra, só que não mostra que saiu. Ah, então ela é bugada. Então ela é bugada. Eita! Olha aquilo! Aonde? Que, 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 que? Meu Deus do céu, galera! Olha o tamanho disso, meu irmão! Ela me cumpriu, me cumpriu, me cumpriu! O tipo, ela não é na minha direção, não é na minha direção, Cole, não é na minha direção. Só que ela tá bugada, olha isso, meu irmão! E agora? Meu Deus, pulou! Alex! Olha isso! Porque eu não enxergo! Eu vou morrer! Mano, olha o tamanho disso, meu irmão! Veio! Aonde? Da TP, estática! Aqui, ó! Meu Deus! Mano, que bicho é isso, meu irmão! Cadê o Alex Clay? Alex Clay, você foi engolido? Não, eu tô aqui vivo ainda. O Nook foi engolido e morto lá. Ou ela quase me pegou, ela me jogou pra cima, Cole! Foi mesmo? Mas onde que tá a cabeça dela? Então, é isso que a gente vai procurar. Cadê ela? Aqui! Aqui, ela tá na água! Ah! Não tô vendo! Ah! Peraí, qual? Ela tá bugadona, ela tá bugadona! Será que ela tá vindo? Será que ela tá vindo? Meu Deus do céu! Tem negócio ácido lá dentro, Cole, que mata a gente. Meu Deus do céu, tá maluco! É mesmo? Meu Deus do céu! Cadê ela? Aí tem um foto de parasita com o olho assim, eu fiquei isso! Por que ela sumiu pra mim? Ela desapareceu, gente! Aqui! Não, 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 não! Aqui! Ai, gente! Ela tá vindo na minha direção! Vai, 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 vai! Me jogou lá pra cima! Ela me jogou lá pra cima! Vou fazer MLG! Mano, que que é isso, velho! Gente, eu fui muito lá em cima! Ai, meu Deus do céu! Eu bati nela, desceu, ela me jogou pra cima de novo! Eu morri também, velho! Eu morri também! Você cai na água, eu tô vivo ainda! Caraca, gente! Você cai na água! Peraí que eu vou dar TP de você, Alex! Não tô nada, tô nada! Ela me engoliu, não vem não! 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 Ela me jogou lá pra cima de novo! Cadê você? Vem pra cá, co! Eu tô tentando subir! Eu acho que vou morrer afogado, mano! Não, 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 não! Sobe co! Gente, eu não consigo subir! Eu não consigo subir! Vai, sobe, sobe, sobe! Ela voltou! Ai, gente! Ela ali, ela ali! Ela ali, ela ali! Ai, meu Deus! Ó! A gente vai ter que salvar o Noa! A gente vai ter que salvar o Noa! Vamos fazer o seguinte! Vamos deixar engolir a gente pra gente ir atrás do Noa, mano! Que tenebroso, velho! Olha o tamanho desse bicho, Alexei! Como que ela vai? Você não quer matar ela por dentro, não? Vamos deixar ela engolir a gente? É, porque tipo... Olha ali, olha ali! Ela vindo, ela vindo! Vem, vem, vem! Vem, galera! Vem, galera! Vem, galera! Vem, galera! Não deu, não deu! Acho que ela vai me jogar lá em cima de novo! O que ele foi? Cadê ela? O que ele foi? Cuspido! Nossa, que nojo! Você foi cuspido? Ixi, ela não dei ela! Eu falei! Mas que graça de ela não! Fui cuspido! Cadê ela? Cadê ela? Olha aqui, ó! Ela sumiu, ela sumiu, ela sumiu, sumiu! Você caiu! Cadê ela pra matar você? Fica vagando na minhoca! Ai, minha barriga! Tá ruim! Gente, cadê ela? Ela desapareceu! Ela desapareceu, gente! Ei, para! Toma! Tô achando que o Noah que é a minhoca, tá querendo matar a gente! Vai pra lá, vai! Ah, derrubaram eu, véi! Quase que eu morri, mano! Pô, ela desapareceu, mano! Puxa, cadê a minhoca? Ô Noah, você estragou a palavra da minhoca, Noah! Ela... Ela que foi embora! Cuspido e foi embora! Deixa ela procurar! Vou ver se ela tá aqui embaixo! Não, gente! Vamos andar junto agora! Vamos andar junto! Mas e agora? Conta aqui embaixo! Ó, aparentemente ela não faz túneis, tá ligado? Ela não faz nenhum túnel aí! Então eu acho que é tranquilo! É de boa! É de boa! Aí! Ei! Engoliu o Static! Ah, ela me jogou pra cima! Me jogou de novo! Porra, ela me... Ah, ela me engoliu! Ela me engoliu! Ela me engoliu! Gente, por algum motivo ela está me recusando! Ela falou, não, você não! Não, você é muito... Eu acho que... Ah, mano! Ela gospeou no antinó... Meu Deus do céu! 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 Não, ela não me cuspiu gás e me matou trouxa! O cu! E você? Não vai vir porque não salva nós? Ah, ela foi embora, né, gente! Eu não tô de novo! Então é assim que é o estômago da minhoca? Ela foi embora? Como ela foi embora? Ela tá indo embora lá? Pra abaixo da égua lá! Vamos seguir ela, ué! Tem que vir somar nós! Certeza! Oi, estático! Se ela engolir o cu, ela vai fazer aquela piada! Nossa! Fiz um coucouzinho! Mano! Ela tá ali na frente! Eu vou tentar encontrar ela ali, ó! O Alexei foi cuspido! Pfff! Cara de capivara! Pera aí que eu tô indo ali! Olha aqui! Olha aqui do meu lado! Mano! Olha isso! Ela vai me acertar! Ela vai me jogar longe! Véio! Não tô conseguindo! Galera! Eu acho que ela já tá entendendo aí a situação! Ela já tá sabendo já que eu vou aqui! Que eu quero entrar lá dentro da boca dela pra matar ela! Cadê o Alexei e eu? Ô Alexei! Cadê você? Eu acho que cada um foi pra uma serpente diferente aí! Só que eu me prendi pra ficar vivo! Aqui não! Aqui! Aqui! Aí! Foi! Boa! Finalmente! Entrou! Aqui! Vem pra cá! Vem pra cá, velho! Nossa! Tem um olho! Tem um olho aqui, mano! Que que é isso? Vem pra cá! Vem pra cá! Gente! Olha dentro da barriga desse bicho! Vocês entrou? Vocês entrou? Olha aqui! Ele droppou o negócio! Droppou o quê? Mas que que é isso? Pega aí! É um papel! Dá pra ler isso aqui? Que a gente faz? Uh! Liberou! Os piregnites aqui! Que desgraça é aquela! Ai! Ô gente! Vocês estão batendo em mim! Que é isso? Caramba! Ferrou! Ferrou, gente! Matei um! Falta matar outro pra liberar outro espaço! Cuidado com esse suco gástrico aí! Não cai no negócio do... É, zenzinho! Gente! Tem que matar mais alguma coisa pra liberar! Ai, liberou! Liberou! Que que é aquilo agora? Que que é aquilo ali? Tá brilhando! Puxa! Que negócio que é esse? Meu Deus! Que bicho horroroso! Peraí que eu preciso regenerar, gente! Ó, mega barato! Tem comida? Eu tenho! Mas eu preciso regenerar minha vida aqui! Que tá demorando! Caraca! O tanto de slime aqui, mano! Olha esse cocôzão aqui na frente! Mega barato! Mega barato! Credo, Alex! Tem um cocô aí! Não, não! Não, não! É a barata aqui, ó! Nossa! Olha que bicho feio! Oh! Vocês perceberam? Isso aqui é tipo uns boss aí! A gente mata e vai liberando as portas! E vai liberando as portas! É, então! Acho que é a última! Que isso, Noah! Pega essa barata aqui! Survival mod! Como assim? Não! É que eu buguei! Tem que... Ah! Morri! Ah, mano! Tem outras baratas! Você não dormiu! Você não dormiu! Mano! Do nada! Eu... Mano! É muito difícil ficar vivo! Velho! Ó, ó! Você não quer tentar ter um TP? Dá pra gente... Eu acho que não dá! É dimensão! É meio que um negócio de dimensão! Galera, ó! Dá pra rechentar e destruir ela de dentro pra fora! Meus queridos! Comendem se vocês querem, né? Porque, mano! Essa criatura é realmente muito forte! Pelo que vocês viram, né? Ela demorou! Custou a engolir ali! Só que dentro do estômago dela é um negócio muito hostil! É muito difícil, tá ligado? Sobreviver lá! Ela tem um estômago ácido! Nossa! É muito estranho! Eca! Fiquei louco agora! Mas! Comenta aí se vocês querem que a Hit volte aqui! Tente enfrentar ela e derrotar ela de dentro pra fora! Fechou? Vamos lá, tumba! Parou! Voltará pra tumba! Valeu, falou e fui! A gente senti! Eles chamem lá! Tudo querem verlo! Eu vou?